Ó, atenção, hein? Eu tô com uma reação no mínimo inusitada durante um assalto. O funcionário de uma gráfica, ele continuou almoçando tranquilamente enquanto os criminosos roubavam o local. Quer dizer, ô Amanda, quando a gente fala aqui, ó, não reaja a nenhum assalto, porque é uma recomendação da própria polícia, esse aí não só não reagiu ao assalto, como continuou calmo. Aliás, ele fez muito bem. Por quê? Quando acontece um assalto, muitas vezes o bandido até tá mais nervoso que a própria vítima. Por isso que, às vezes, a vítima só dela levantar a mão, às vezes, o bandido já leva susto e já atira. Porque ele tá muito mais nervoso, muitas vezes, do que a própria vítima no assalto. Só que esse aí falou, eu não vou reagir, mas vou continuar almoçando, até porque um dos maiores prazeres na vida é o quê? Comer. Né, hein, Amanda Campos? E aí, nesse caso aí, ó, tudo filmado, inclusive, pra provar que o rapaz continuou lá comendo a marmita dele pelo ano. Quero saber, não. Vocês podem levar o que vocês quiserem, só não leva meu arroz e feijão e meu bifinho e batata frita, hein, Amanda? Parece que é mais um dia normal na vida do profissional brasileiro, né, Dudu? Infelizmente, né? Mas essa ação criminosa aconteceu com os trabalhadores de uma gráfica. Num turno em que eles estavam ali descansando, um momento de descanso, infelizmente, chegaram estes assaltantes já com a arma em punho, tocando o horror mesmo na Copa desta empresa. Dudu, detalhe, mais uma vez a gente destaca como é rápida essa ação criminosa que causa tanto mal para o trabalhador, para a vítima, né? Mas é inusitada mesmo a cena, né, Dudu? Quem é que consegue se manter ali com apetite enquanto chega um homem armado exigindo que você passe carteira, celular, entre outros objetos? Depois desse assalto na Copa dessa empresa, eles ainda foram para a região administrativa, levaram uma quantia em dinheiro não divulgada, além de aparelhos celulares. Os dois estão foragidos, foram dois dos assaltantes que participaram dessa ação criminosa. Essa ação foi registrada no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. E agora, quem puder ajudar as autoridades pode utilizar o Disque Denúncia 181 para ajudar a coibir esse tipo de ação violenta. E mais uma vez eu falo, Dudu, como a gente tem falado desse tipo de assalto aqui no Primeiro Impacto. É assalto, é furto na madrugada para o comerciante brasileiro. Olha, a situação não está nada fácil, Dudu. Olha, a situação não está nada fácil, Dudu.